Uma semana atrás, nós estávamos falando do excesso de pesquisa. Tinha pesquisa para todo gosto. Veio a eleição e os institutos de pesquisa saíram baleados. Essa é que é a realidade. Tanto que numa nova eleição, na eleição do segundo turno, as primeiras pesquisas anunciadas não tiveram a menor repercussão. Exemplo 1. O IPEC, que é o sucessor do Ibope, contratado do Sistema Globo de Comunicação. O IPEC lançou ontem sua pesquisa, que dá 51% para Lula e 43% para Bolsonaro. Mas, as pesquisas estão tão desacreditadas, que no dia de hoje, o jornal O Globo, o jornal que patrocinou a pesquisa, ele deu uma... A notícia, apenas com uma chamada de uma coluna na primeira página da edição de hoje. Dizendo o seguinte, Lula larga na frente no segundo turno, afirma o IPEC. Noutros carnavais, isso daí era manchete de primeira página e não apenas em quem contratou a pesquisa. Ontem saiu outra pesquisa também, do Poder Data, que dá 52% para Lula e 48% para Bolsonaro, que pode ser traduzida como um empate técnico. O eleitor está vendo como é que está a campanha. A campanha está muito reída, está muito disputada e, evidentemente, que não precisa de instituto de pesquisa nenhum para você sentir aquilo que você está vivendo. Vamos, não vamos desacreditar a pesquisa, é um instrumento válido, mas a pesquisa deve ficar no seu quadrado. Ou seja, é um dado para ser avaliado num todo.